Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos nesse vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como conectar a caixa de som que é uma réplica da marca JBL essa caixa de som, se você não viu o vídeo passado, vai estar aparecendo no card aqui em cima agora, tá certo? clica no card e você vai entender, depois vem para esse vídeo aqui nós vamos falar da caixa de som Charger 2+, como eu falei, é uma réplica da JBL eu vou ensinar nesse vídeo como você vai conectar a sua caixa de som no seu aparelho de celular para que você possa ouvir música via bluetooth, tá certo? de antemão quero agradecer a participação de todos vocês que tem sempre aqui comentado nos vídeos aqui embaixo isso é muito importante, sempre para o crescimento do nosso canal muito importante também é você deixar o seu like por que o like? o like, o algoritmo do YouTube entende que você não apenas gostou do vídeo mas vai recomendar esse vídeo para outras pessoas e que talvez seja a dúvida de outras pessoas como fazer isso então galera, por favor, deixa o like aí no vídeo que é muito importante uma outra novidade também que eu trago para vocês dentro em breve nós estaremos eu não sei se na gravação desse vídeo mas dentro em breve nós estaremos trazendo um parceiro para esse canal tá certo? nós estamos já para fechar com esse parceiro para estar trazendo muito mais vídeo review de outros produtos e para vocês que vivem pedindo aí ah, isso é tudo, deixa o link de compra cadê o link de compra? eu estarei deixando dentro em breve o link de compra no primeiro, na descrição e no primeiro comentário fixado então galera, fortalece lá estou prestes a fechar e eu conto com a sua participação bom, chega de enrolação muito obrigado a todos que estão participando isso é muito importante e eu vou mostrar agora na prática para vocês como conectar a caixa de som no celular ou vice-versa para que você possa ouvir as suas músicas aí independente do seu gosto musical bom galera, como eu havia falado essa caixa de som aqui é a Charger 2+, réplica da JBL tá certo? é tão réplica que ela tem até um adesivozinho aqui escrito JBL mas a gente sabe que não é uma caixa original da JBL tendo em vista que sendo original é bem caro tá galera? e se você quer ouvir as suas músicas aí pagando pouco você quer investir, quer fazer um investimento tem um ótimo custo-benefício e que vá atender assim como atenderia a caixa de som da JBL é claro que com a qualidade de som um pouco diferente tá galera? não vai se comparar aqui porque é bem diferente tá? mas se você quer ouvir sua música aí o seu som fica comigo até o final do vídeo aí que eu vou estar explicando para vocês como que vocês vão fazer isso tá certo? bom, a primeira coisa a chegar aqui no meu celular é pegar, ligar lá no bluetooth e eu vou tirar o bluetooth porque se vocês observarem como eu já tenho e já faço isso há bastante tempo existem diversas redes aqui diversas redes aqui, por exemplo que já estão conectadas ok? já estão conectadas aqui eu já excluí tá certo? e agora eu vou estar mostrando para vocês como que isso vai ser feito tá certo? na prática mesmo vamos lá a primeira coisa a se fazer é deixar se você tem essa caixa de som verificar se ela já está carregada eu vou depois ensinar no próximo vídeo como você verifica se carregou completamente sim ou não bom chegando aqui em cima na parte do menu você vai identificar que existem diversos botões e para diversas funções é claro só que o principal aqui é que você ligue a sua caixa de som vocês puderam observar que ela já está ligada e automaticamente quando eu fiz o segundo barulho ela já está mandando o sinal via bluetooth dela e precisa que algo venha parear venha se conectar a caixa de som bom vou deixar ela aqui ao lado tá certo? aqui embaixo aqui tá sem foco mas aqui vai estar com foco chegando lá no celular você vai lá na parte do bluetooth do seu celular vamos aí deixa eu focar beleza chegou lá na parte do bluetooth do seu celular android você vai fazer similar a isso aqui que eu estarei fazendo agora tá certo? você vai lá no bluetooth vai clicar no bluetooth e geralmente já aparece algumas algumas redes a qual você já via se conectando algumas redes não de wi-fi sim de bluetooth alguns sinais o que a gente vai fazer para identificar o sinal dessa caixa de som a primeira coisa que tem que ser feita é você saber qual o nome da caixa de som ah, isso é tudo é JBL? não lembre-se que é a Charger 2+, então geralmente o sinal de bluetooth vem com esse mesmo nome que aparece aqui Charger 2+, tá certo? feito isso o que você vai fazer? você vai lá em parear novo dispositivo aqui no celular como vocês podem acompanhar nesse momento como a caixa de som ela já está ligada o meu celular ele vai identificar as redes os sinais bluetooth que estão sendo mandados correto? e a gente acaba de achar aqui vocês podem ver aí Charger 2+, que tem justamente a ver com a caixa de som da réplica da JBL vamos chamar assim que é réplica da JBL tá certo? bom verificando isso você vê pode apertar e aparece aqui essa seguinte informação permitir acesso aos seus contatos históricos e chamadas você permite e parear quando você permitiu e pareou você observou que a caixa de som automaticamente ela fez um barulho quer dizer que já está conectado vocês podem verificar aqui conectado nível de bateria está 90% isso é tudo porque está 90% ao invés de 100% porque eu já estava ouvindo música com ela por isso está 90% e não 100% tá certo? e agora eu vou colocar uma música aqui para vocês para ver se realmente a caixa de som é boa ou não a gente já conseguiu fazer o pareamento conectar todos os áudios seja do whatsapp ou qualquer áudio do seu celular estará sendo reproduzido a partir de agora na caixa de som uma vez que você já apareceu ok? feito isso você vai lá eu vou aqui no youtube tá galera? deixa eu só abrir aqui vou no youtube e vou botar um som para vocês ouvirem o som dela fica de olho aí a caixa de som está aqui do lado o celular está aqui o celular está aqui do lado vocês poderem identificar que o som é um som bom mesmo sendo réplica ok? é um som muito bom vou estar deixando um pouquinho mais para vocês no final do vídeo mas quem já ouviu aí espero que o áudio esteja bom também para que vocês possam ouvir conforme eu estou ouvindo aqui ok? não vou nem editar esse vídeo não vou deixar assim mesmo para que vocês possam ouvir aí né? vocês observaram que o som é um som bom não é aquela coisa meu Deus é uma JBL não calma mas também é algo de se jogar fora por isso galera é bem importante você está sempre aí deixando seu comentário e a sua dúvida aqui embaixo para que eu possa responder e esclarecer possíveis dúvidas caso eu não venha saber passam sempre outros amigos aqui com a gente que deixam aí os comentários esclarecendo dúvidas que muitas das vezes eu desconhecia então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo ensinei para vocês como conectar a caixa de som Charge 2 com o seu celular para que você possa ouvir as suas músicas caso você tenha gostado desse vídeo deixe o seu like é bem importante clica nesse botão no gostei tá certo inscreva-se aí no canal para estar recebendo sempre novidades assim como essa dentro em breve estarei trazendo novidades para vocês e deixe embaixo os seus comentários porque a sua participação é de suma importância você pode deixar a sua caixa de som assim ou assim independente da tanto na horizontal quanto na vertical o som dela é a mesma coisa tá bom nos vemos no próximo vídeo curta um pouco mais o som dela e eu vou encerrando o vídeo por aqui galera um forte abraço a todos vocês um beijo no coração de vocês e nos vemos no próximo vídeo só lembrando uma coisa você pode abaixar tanto no seu celular e aumentar ou aqui na caixa de som no sinal de mais e menos mas aumenta e menos diminui tá certo nos vemos aí no próximo vídeo forte abraço a todos valeu falou e fui e aí e aí Legenda Adriana Zanotto